A violência contra as mulheres e a violência doméstica em todas as suas expressões dramáticas é um fenómeno persistente e absolutamente transversal a todas as sociedades. É um fenómeno que não tem barreiras geográficas, não tem barreiras sociais, não tem barreiras de literacia. É um fenómeno que os combates exigem que nos mobilizemos todas e todos. Ninguém pode ficar de fora, mesmo que não integremos nenhum órgão de governo, nenhum parlamento, nenhuma instituição que trabalhe nestas áreas, ainda assim temos um dever a cumprir neste combate. E por isso o Fórum de Amanhã é dedicado à comunicação social. A comunicação social é imprescindível para um mundo livre e democrático, porque a comunicação social não ajuda apenas a manter os cidadãos informados. É com base nessa informação que muitas vezes os cidadãos formam as suas opiniões e tomam as suas decisões. É por isso muito importante perceber que contributo podem os órgãos de comunicação social dar para este combate que é tão importante e que deve ser encarado por todas e por todos nós como uma prioridade absoluta para o país. Só assim poderemos garantir às meninas, às raparigas, às mulheres um futuro de liberdade, de dignidade e de oportunidades iguais àquelas que têm os homens.